Olha só, militares do exército de 14 países estão na região oeste do estado participando de um treinamento. Eles realizam exercícios de ajuda humanitária e simulam situações que poderiam encontrar em casos assim. Nossa equipe, ontem nós antecipamos um gostinho do início dos trabalhos, mas a nossa equipe acompanhou uma dessas ações e mostra agora pra você. A missão de hoje é simular a entrega de mantimentos a pessoas desabrigadas, vítimas de desastres naturais. Já participamos de operações como no Haiti e entre outras lá no continente africano também de ações humanitárias. É de grande importância pra primeiramente manter o adestramento dos nossos militares e nos manter em condições de atuar caso seja necessário. Uma tropa de militares armados segue em comboio e faz escolta de caminhões carregados com alimentos. No meio do caminho, eles encontram as primeiras pessoas. Elas simulam vítimas desabrigadas à procura de ajuda. Tudo faz parte de um treinamento. Quem participa da ação não sabe o que vai encontrar pela frente. A mulher desamparada, sentada no chão, é um sargento do exército brasileiro. Ela simula uma pessoa que sofreu algum tipo de violência. Duas militares psicólogas acompanham a tropa e prestam a primeira ajuda. A tropa segue em comboio, monitorada também pelo alto. A informação que chega é que há um bloqueio à frente. Esta ação aqui simula o encontro dos militares com uma gangue armada. tem até crianças em posse de arma de fogo. O objetivo aqui é resolver tudo na conversa. Não há intenção nenhuma de um conflito para que o comboio possa passar com segurança pelo bloqueio. Essa é a operação Paraná 3, que envolve militares de 14 países, incluindo o Brasil. O objetivo é realizar uma série de exercícios, como por exemplo, atendimento médico em hospital de campanha, incêndios e resgate de vítimas de deslizamento. As ações ocorrem por água, terra e céu. São mais de 1.700 militares brasileiros, além de 120 militares estrangeiros, dispersos em algumas bases. As tropas se desdobraram em diferentes bases, cada uma com uma especialidade, para atuar em prol da população vulnerável que foi figurada. Esse exercício cria um contexto tático de um país figurado, que nós denominamos Amarelo, para que, a partir desse país degradado por calamidades, desastres naturais, um esforço internacional pudesse contribuir, ajudar essa população que ficou vulnerável. Amarelo, 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 amarelo.